A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém? Amados, vamos pedir a proteção dos três arcanjos São Miguel Arcanjo, quem como Deus? Ah, meu querido, nada e ninguém é como Deus Defendei-nos, o Arcanjo de Deus Com a vossa espada, o vosso escudo De todas as ciladas do perverso inimigo De toda maldade São Gabriel Arcanjo é a força de Deus É o mensageiro de Deus Traz a força que vem do alto Uma mensagem para nós de libertação De conversão e de vitória São Gabriel Arcanjo Gabriel Arcanjo é o medicina de Deus É o cura de Deus Caminha conosco, Rafael Ao encontro da cura do corpo, da alma e do espírito Amém, aleluia Glórias a Deus Amados, pega uma caneta Deixa uma caneta aí pertinho de você Que eu vou passar um WhatsApp para você Para você mandar um WhatsApp lá Perguntando, olha, como que funciona Essa peregrinação de França e Portugal Quanto que é, como que eu posso pagar Pega uma caneta Deixa aí pertinho de você Que daqui a pouquinho Eu vou falar o telefone, tá bom? Amados, outra coisa Quinta-feira que vem, dia 19 Atenção, quinta-feira que vem É dia 19 Teremos três novenas Exatamente, três novenas Quinta-feira agora, dia 19 Às nove horas da manhã Às três horas da tarde E às sete e meia da noite Então escolha o melhor horário Para você participar Quinta-feira agora, dia 19 Três novenas Às nove da manhã Às três da tarde E às sete e meia da noite Gente, que maravilha Tem sido tremendo, não é? Este momento de oração A gente na presença de Deus Através da intercessão De nossa mãe querida Através da intercessão Dos três arcanjos São Miguel, São Gabriel E São Rafael Tem sido tremendo As nossas quintas-feiras Tem sido um momento de unção Tem sido um momento de cura Tem sido um momento de libertação Tem sido um momento de encontro E intimidade com Deus Você não pode perder Padre, eu nunca fui Então vem, quinta-feira agora Você pode escolher um dos horários Às nove horas da manhã Às três horas da tarde Ou às sete e meia da noite Vem participar conosco, tá bom? Outra coisa, amados Já coloca na agenda de vocês aí Dia primeiro de outubro Primeiro de outubro Atenção É uma terça-feira E é dia de Santa Teresinha Do Menino Jesus Então nós vamos ter a missa Com a bênção das rosas Dia primeiro de outubro Missa de Santa Teresinha Com a bênção das rosas Sete e meia da noite É tremendo, é linda essa missa Então já estou falando Bem adiantado Para você já ir se programando, tá bom? Para você já ir se programando Vamos pedir A força de Deus A graça de Deus A luz do Espírito Santo Pela intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos nós Desata, Mãe, todo o nó Mãe, da nossa vida Passa na frente, Maria Vai abrindo portas e portões Caminhos e estradas Casas e corações A mãe vai na frente E os filhos protegidos vão atrás Passa na frente, Mãe, do desemprego Passa na frente, Mãe, da tristeza Passa na frente, Mãe, da angústia Passa na frente, Mãe, da depressão Passa na frente, Mãe, do desespero Passa na frente, Mãe Vai abrindo portas e portões E nos ajuda a caminhar Ao encontro do Teu Filho Jesus Cristo Que é o caminho, que é a verdade E que é a vida E vamos pedir a bênção sobre a água Antes da bênção sobre a água Anota o telefone, o WhatsApp O DDD é 11 O DDD é 11 O telefone 984-66-5542 984-66-5542 Tá bom? Manda um WhatsApp lá Perguntando da viagem Perguntando como que faz pra pagar Eu tenho certeza Que nós vamos juntos nessa viagem Em novembro Vai ser linda Linda, 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 linda O Senhor Jesus que é o caminho O Senhor Jesus que é a verdade O Senhor Jesus que é a vida Dignei-vos a abençoar Santificar Exorcizar essa criatura água Pra quem dela beber Receba a cura e a libertação Aonde quer que essa água Fua aspergida Que bata e retirada Todo o mal Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Arrestar Solta o salmone Empresas Ac interior Em nome do Pai Amém Amém Amém